Oi, gente! Finalmente chegou o dia de arrumar as malas pra ir pro Brasil. Como eu já falei em praticamente todos os meus vídeos, eu tô muito ansiosa pra essa viagem. E que bom que já é amanhã, porque senão não ia mais aguentar. Eu ainda tenho essa noite inteira pra não dormir, porque, né, eu com certeza não vou dormir. E o dia inteiro amanhã é pra esperar, mas o que importa é que amanhã é o dia. Finalmente nós vamos para o Brasil. E assim, eu vou arrumar minha mala com vocês. A coisa que eu já fiz sem filmar foi arrumar as roupas, tá? Eu não mostrei pra vocês, eu não filmei esse processo, porque é um processo que leva muito tempo. Eu basicamente levei 3 horas pra separar tudo isso daqui. Eu queria fazer uma mala que fizesse sentido, não queria levar roupa de mais, nem roupa de menos. Afinal de contas, eu vou ficar lá um mês. Então assim, eu tive que experimentar coisa e tal. É um processo mais demorado. E aí eu acabei não filmando, mas como eu já falei, eu mostro pra vocês. E essa viagem pro Brasil tá ainda mais especial, porque olha só que marca que me notou. Quero saber quem conhece esse macaquinho aqui. Olha só a coisinha fofa. Esse aqui é o Carlos. E sim, gente, óbvio, uma coisa maravilhosa dessa daqui, gigante, com um macaco pendurado, só podia ser a Kipling, né? E eu recebi da Kipling essa mala gigante, muito maravilhosa. E recebi a versão de mão dela também. E sério, ela é muito espaçosa, ela tem muita qualidade, é um tecido bom e resistente, sabe? Aí veio com o macaquinho clássico da Kipling, que é muito fofo. Vem também com um cadeado, que inclusive eu ainda tenho que configurar com a minha senha. Ela é daquelas malas maravilhosas, que tem quatro rodas, que facilita muito a vida. Não comprem mala com duas rodas só, gente. E a rodinha ainda gira pra todos os lados. Outra coisa legal é que ela vem com esses pegadores aqui, com essas alças. E aí, se não quiser carregar na rodinha, tu pode só carregar na mão. E por dentro ela é assim, super espaçosa. Ela é uma mala bem alta, então cabe bastante coisa aqui dentro, dá pra amontoar bem. Vem com essas alças aqui, que eu amo, eu sempre uso, até na mala de mão, porque deixa tudo muito organizado, né? E aqui nessa outra parte, ela vem com isso aqui, gente, que eu achei muito legal e muito inteligente. Tu pode usar isso daqui do jeito que veio, que tem uma divisória ali no meio. Então, aqui tu tem uma bolsinha separada, com uma divisória aqui. Aí aqui tu tem mais uma bolsinha. Ou então, se tu preferir usar essa parte inteira, tu pode só abrir esse zíper. Aí aqui, ó, a divisória é um outro zíper. E aí tu tem uma parte inteira. Eu achei muito legal, porque tu tem essa opção, tu consegue usar todo o espaço. Tu pode usar só pra dividir, ou tu pode usar inteiro. E aí temos o meu xodózinho aqui, que é a mala de mão. Assim como a mala grande, ela também vem com esse espaço extra na frente. E aqui é um bolso, que na mala de mão é ainda mais importante, né? Dá pra colocar documento, coisas de fácil acesso. Ela também vem com o macaquinho. E aqui por dentro, ela também vem com as alcinhas pra segurar as coisas. Ela tem bastante espaço. E ela vem com a divisória aqui, que tu pode separar as coisas. E é isso, é uma mala simples, compacta e com tudo que precisa. Fiquei muito feliz de ter recebido essas malas. Também fiquei me sentindo muito chique. Afinal de contas, recebi duas malas maravilhosas da Kipling, que é uma marca incrível. E é isso, agora vamos falar do que eu vou colocar dentro daquelas malas. Primeiro, eu fiz lista. Vocês sabem que eu não viajo sem lista, eu não funciono sem lista. E gente, isso aqui ajuda demais. E eu fiz a lista assim, o que vai na mala grande. Aí tem tudo isso que eu tenho que levar. Aí os cosméticos que vão dentro da mala grande. Os acessórios que vão dentro da mala grande. As minhas maquiagens. Aí aqui o que vai na mala de mão e mochila. Eu ainda tenho que decidir o que é que vai aonde. Até agora eu já tenho calcinha, sutiã, short calcinha. E aqui, ó, vocês podem ver que eu sou muito específica. Porque eu anotei o short calcinha. E o sutiã tomara que caia, que é pra não esquecer. Meias, roupas e sapatos. Falta só todo o resto, basicamente. Então vamos lá essas roupas. O que que eu tenho aqui? Eu tô levando, basicamente, todas as blusas de verão que eu tenho, gente. Aí eu tô levando também umas camisetas pra ficar em casa. Porque não é todo dia que eu vou sair. Então eu não preciso de uma roupa nova, né? Aí aqui estão as minhas saias e eu tô levando uma saia jeans, uma saia preta, essa saia fofa e essa saia branca. Aqui estão os meus shorts. Eu tô levando esse aqui, esse de oncinha, esse aqui e esse aqui. Aí aqui estão os vestidinhos. Aqui são quatro vestidos. E esse macacãozinho que eu amo pra ficar em casa é muito confortável. Eu estou levando quatro calças. Uma calça jeans preta. Essa minha calça branca que eu amo. Uma calça jeans azul. E essa calça aqui que é uma calça de moletom pra ficar em casa. E sim, eu sei que tá calor aí no Brasil, que vocês vão me chamar de louca por estar levando calça. Mas é que, gente, eu sou acostumada a usar calça. Eu não consigo não usar calça de moletom em casa. É o meu costume, então eu preciso levar uma calça sim pra quando eu estiver em casa editando vídeo pra vocês. E aí, além dessas quatro que eu mostrei, tem mais esta calça jeans aqui que tá separada porque eu vou usando ela amanhã na viagem. E aí, como sempre, calcinhas, meias e sutiãs estão num saquinho de queijo e sapato. Esses saquinhos aqui são muito úteis, então sempre guardem, tá? Também tô levando os meus cintos. Separei esses dois aqui, que são os meus favoritos. Aí tem o meu pijama. E aí, outra coisa que talvez vocês me matem, mas eu preciso levar. Uma jaqueta jeans. E um blazer. Ai, gente, eu não posso ficar um mês no Brasil não levar um blazer, né? Pelo amor de Deus, eu sou a louca do blazer. Me deixa usar meus blazers. E se vocês quiserem saber, pra quem ficar curiosa, porque às vezes isso aqui aparece e o povo acha que, sei lá, o que que é. É do crossfit. A barra, quando a gente faz o levantamento, ela bate aqui. Acontece. E de sapato, eu vou levar apenas sete pares. Ou seis. Gente, será que eu tô exagerando? Mas é que assim, eu amo tênis, então eu já tô me controlando muito que eu vou levar dois só. Aí tem chinelinho de verão. Aí tem a minha alpargata. Aí tem o meu sapato de salto. Precisa, né, gente? É o mesmo Brasil e também eu quero fazer fotos pra vocês. Enfim. É aquela coisa de sempre que vocês já sabem. Então vamos lá. Tô levando esse sapato de salto aqui, que é o meu sapato de salto de sempre. Que é o que eu sempre uso quando eu vou pro Brasil. Como vocês podem ver, ele é um sapato bem usado. Eu fiz valer muito os provavelmente 300 reais que eu devo ter pago nele. Porque chutes é caro, né? Nunca vi nada igual. E aí tô levando também. Essa alpargata amarela muito linda. Olha, tô apaixonada. Tô levando esse tênis que, sério, meu Deus do céu, como é lindo. Vou levar essa chinela. Que eu comprei na Primark e também mostrei pra vocês. Ela é muito bonitinha, bem confortável. Aí vou levar a minha Havaianas. Claro, né? Havaianas branca não pode faltar. Vou usando amanhã o meu Adidas branco com preto. Que vocês também já viram um milhão de vezes. E talvez eu leve mais algum outro tênis. De repente... Não sei, aqui estão os meus tênis, ó. Talvez eu leve o Vans. Ou talvez eu leve o All Star. Não sei, vou decidir isso. Dependendo de como estiver o estado da mala. Agora a gente tem que olhar na lista. Qual é a próxima coisa da lista? Biquíni e saída de praia. Ok, preciso resolver as coisas de praia. Depois escova de cabelo, secador. E aí depois vamos para as partes dos cosméticos. Que eu adoro. E é isso. Vamos seguir fazendo aqui o negócio. Porque tem muita coisa, gente. Não, eu vou subir com vocês. Porque de qualquer forma eu preciso subir. Que as minhas coisas de praia estão lá em cima. Deixa eu só mostrar pra vocês a situação atual da minha casa. Porque aqui a gente trabalha com realidades. E é isso que tem. Eu dei conta de lavar todas as roupas, tá? Consegui. Então aqui tem roupas passadas que o meu marido maravilhoso passou. É ele que passa a roupa aqui agora. Tô muito feliz. Aí como eu dei conta de todas as roupas, o varal nesse momento tá desse jeito. E aqui estão todas as nossas roupas de crossfit. Que eu deixei pra lavar só hoje, um dia antes da viagem. Que daí a gente vai ter todas as roupas de crossfit lavadas. Pra quando a gente voltar pra Holanda e também pra gente poder levar pro Brasil. E a parte pior, queridas, do meu coração é isso aqui, ó. Que eu vou mostrar bem rapidinho. Porque aqui estão os presentes que a gente vai levar. Dá só umas piadinhas. Olha ali. Meu Deus, né? Eu ainda tenho que fazer tudo isso ali caber na mala. Tenho que organizar essa bagunça. E olha só o que a gente tem aqui na cozinha. Quem me segue no Instagram já sabe que a gente fez isso. Então se não me segue ainda, vai me seguir. Mas nesse momento a gente tem tudo isso aqui de chocolate. Barras e barras. Tem muitos tipos de Milka. Tem Lindt. Tem esse aqui que é o melhor chocolate da Holanda. Ou seja, quero ver caber na mala. Quero ver dar o peso. Quero só ver. Eu ia pegar o negócio de esquecendo. Pra tu ver como eu sou, né? Tá aqui. Vamos embora. E essa vai ser a bolsinha. Que eu vou levar os meus cosméticos. Quem fez foi a minha avó maravilhosa. A avó Holanda. Essa bolsa tem um tamanho ótimo, gente. Vai caber tudo aqui. E aí temos o meu bronzeador e o meu protetor solar. Shampoo e condicionador. Sabonete de rosto. Lenço demaquilante e o meu Luna. Eu tô levando dois hidratantes de rosto. Porque os dois estão no final. Então aproveito já pra acabar as duas embalagens. Comprei esse desodorante hoje. Ele é pra pele sensível. Não tem alumínio. Não tem parabéns. Não tem álcool. E ele é tipo o Rolon. Então acho que vai ser bem legal. E também tô levando este protetor solar aqui. Que é em spray. Que eu posso passar em cima da maquiagem. E é ótimo pra ir repondo o protetor durante o dia. E aí pra finalizar é óbvio que eu tô levando máscara de hidratação. O meu perfume. E essa Gillette Vênus que eu comprei hoje. Essa é a única que não me machuca. Que não me dá alergia. E é isso. De cosméticos. A bolsinha tá pronta. As coisas por aqui estão evoluindo. Eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu consigo ver uma mala quase pronta. E olha como a intimidade que a gente tem é grande. Enquanto eu tava mostrando pra vocês os cosméticos que eu vou levar. Eu consegui ouvir vocês falando aí do outro lado. Que eu não deveria levar aquelas embalagens grandes. Porque elas pesam muito. Eu não vou usar aquilo tudo no Brasil. Então muito obrigada por vocês terem falado isso pra mim. Porque eu ouvi vocês, tá? Eu não só ouvi como concordei. E acatei a opinião de vocês. Coloquei os produtos. Shampoo, sabonete, condicionador. E sabonete de rosto. Nus potinhos pequenininhos assim. Enchi eles bem até em cima. Não acho que vai faltar. Mas se faltar eu uso de alguém. Ou eu compro. Enfim. Mas acho que isso aqui vai ser ok. Ficou bem mais leve. A bolsinha também ficou bem menos cheia. Então de novo, obrigado pela dica. E agora eu tô na parte da lista. Que é óculos de sol, cinto e bolsa. Como eu mostrei pra vocês. Os cintos já foram separados. De bolsa eu não vou inventar muita moda. Vou levar as duas bolsas que eu tô mais usando. E por isso inclusive elas estão lá em cima. Que é a minha bolsa preta maiorzinha. Que eu comprei especialmente pra poder carregar a minha câmera. É porque tem a câmera, o tripé, o microfone. Então não é qualquer bolsa pequena que cabe. E a minha bolsa menorzinha da Guess. Que eu ganhei. Muito chique né gente. De oncinha. Muito linda. Eu não sei se vocês já viram. Se vocês não viram eu vou mostrar em algum próximo vlog. Não se preocupem. Então serão essas duas bolsas. E aí de óculos eu vou levar mais opções. Porque eu gosto de fazer foto né. Então teremos estas duas opções. Esse aqui é muito lindo. Meu gatinho. Olha só. Assim. Nossa. Muito maravilhoso. Ele é daquela marca bem famosa no Instagram. Chamada Zero UV. Esse aqui é o meu xodózinho. Que é o meu Ray-Ban. Olha gente. Sou muito apaixonada nesse óculos. Aí tem esse aqui que é um clássico. Que é. Uso muito. Coitado. Tá tudo destruído já. Mas eu adoro. Também é da Zero UV. E aí também da Zero UV. Tem esse aqui. Todo preto. Redondinho. Ó. O que vocês acharam? Vou levar esses quatro aqui. E vai ser isso de óculos. Então vamos ver qual o próximo item da lista. Maquiagem. Então vamos ali pra penteadeira agora. Pra separar tudo isso aqui ó. Ó quanta coisa. Mas é bom gente. Tá bem detalhado. E aí eu não esqueço. Tchau. 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 Pois bem gente. A parte que eu precisava separar das minhas coisas tá toda aqui. Organizei todas as maquiagens. Inclusive eu fiz a lista e na lista tava faltando coisa. Veja bem. A máscara de cílios. Ainda bem que eu repassei tudo. E fiquei pensando cada passo da maquiagem. E aí coloquei o que tava faltando. O que falta agora mesmo são as coisas que vão na minha mala de mão e na minha mochila. Tipo os meus eletrônicos, carregadores. Aquela coisa de sempre que eu tenho que levar por causa do meu trabalho. E aí tem os presentes que a gente comprou. Tem os chocolates. Tem as roupas que eu separei pra minha mãe e pra minha irmã. E ali tem bastante coisa que eu acho que não vai dar pra levar tudo. Então como provavelmente em dezembro a gente vai pro Brasil de novo. Aí agora eu vou levar um pouquinho. Depois em dezembro eu levo mais. E aí eu acho que vai ser isso gente. Então agora eu vou começar a colocar as coisas na mala. Só pra ter uma ideia de como vai ficar. Eu não vou ter como fechar a mala hoje né. Porque como eu acabei de falar, falta muita coisa. Mas só pra ter uma noção realmente do espaço. E aí já vou dar uma pesada também na mala. E aí vamos ver. A gente tem esse negocinho aqui. Que é uma balança pra mala. Tu engata ele na mala, segura a mala. E aí ele vai te dizer quanto que tá pesando. É ótimo. Sempre tenham isso daqui se vocês gostam de viajar. Porque garante que não vai dar problema quando chegar no aeroporto. E me desejo em sorte pra colocar essas coisas todas aqui. E ainda o que tá faltando. Que medo que dá né gente. Essa é a parte da aflição. Vamos torcer pra dar certo. Vamos lá. Gente do céu. Como uma mala dá trabalho. Principalmente uma mala desse tamanho pra um mês. Com tanta coisa pra mim. Com tanta coisa para os outros. Consegui. Aquela mala ali. Ela tá fechada. E eu não vou mais mexer nela. Seguinte. Neste momento ela tá com 21kg. E o máximo é 23kg. Ela tá muito lotada. Muito cheia. Eu coloquei coisa até aqui na frente. A primeira cidade que a gente chega é São Paulo. E lá a mala vai continuar igual. Aí depois a gente vai pra Florianópolis. E lá vai tirar um pouco de coisa da minha mala já. Porque alguns dos presentes que estão aqui vão ficar por lá. E também alguns dos chocolates que a gente comprou ficam por lá. E presentes de criança também ficam por lá. Da primeira vez que eu pesei a minha mala ela tava com 19kg. Aí o que eu fiz foi. Eu tirei algumas coisas dela. E coloquei aqui na minha mala de mão. Eu coloquei o meu sapato de salto que é mais pesado aqui dentro. Coloquei também o secador e o Babyliss aqui dentro que pesam muito. E dividi a minha maquiagem. Deixei todos os líquidos dentro da mala que eu vou despachar. E deixei aqui o restante dos produtos. Então de 19kg passou pra 16kg. Só fazendo essa mudança. Aí eu consegui aproveitar pra colocar os presentes ali. Como eu falei pra vocês. As coisas que eu tinha pra levar pra minha mãe e pra minha irmã. Eu tive que selecionar. Aí quando eu for de novo eu levo. E a minha mala de mão vai servir pra colocar mais roupa. Eu vou colocar aqui as minhas coisas do crossfit. E vai ser isso. Porque o resto que falta pra mim. São mesmo os meus eletrônicos e tal. Que vão na minha mochila. Aí eu tô torcendo. Esperando muito. E eu imagino que o meu marido vai ter menos coisa que eu pra levar. Porque né? Ele é homem. Então eu acho que ele vai levar bem menos coisas. E aí o restante dos presentes, chocolates e tal. E alguma coisa que ficar de fora. Vai na mala dele. E eu acho que vai dar tudo certo. E é isso gente. Agora não tem muito mais o que mostrar pra vocês. Porque vai ficar pra amanhã mesmo a finalização. Então só amanhã a gente vai descobrir como vai finalizar essa história. Mas pelo menos vocês puderam ver um pouquinho de como eu organizei. O que eu tô levando. Como vai ser. As minhas malas novas. Que eu tô muito feliz porque são muito lindas. E era isso gente. O próximo vídeo deste canal. Vai ser no Brasil. Porque é óbvio que eu vou gravar a nossa ida. A nossa chegada. Como vai ser. O que a gente vai fazer. Então continue me acompanhando aqui. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Pra tu não perder nenhum vídeo do Brasil. E eu vou tentar postar o máximo que eu puder. Eu já falei isso pra vocês. Me acompanha lá no Instagram também. Porque eu espero que eu consiga postar muitos stories. Se eu conseguir comprar um tipo de internet. E é isso então gente. Curtam muito esse vídeo. Tá? Pra eu saber que vocês gostaram. Que estão felizes de saber que eu tô indo pro Brasil. E era isso. A gente se vê então em São Paulo. Um beijo enorme. Muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.